A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. Aqui na Secretaria de Serviço Público Municipal de Feira de Santana, vamos entrevistar o secretário Manuel Cordeiro Neto. Ele é que é secretário de Serviço Público da cidade de Feira de Santana. Um problema crucial em Feira de Santana a respeito do lixo. E a licitação que ocorreu nesta segunda-feira foi suspensa pela Justiça. Como é que vai ficar a limpeza da cidade, secretário? Bom, a limpeza da cidade é bom, é bom. Essa oportuna entrevista, a limpeza da cidade continua sem interrupções. Não haverá interrupção, atrasos, coisa alguma. Ela hoje continua como ontem e como será amanhã. O contrato está acabando agora em fevereiro. Ia ter a licitação, não teve a licitação. Qual a medida adotada pela Secretaria de Serviço Público, pela Prefeitura, já que vai vencer o contrato? Se vai vencer o contrato, após o vencimento do contrato, como vai ser feita essa limpeza? Na realidade, não é nem a Secretaria de Serviço Público. É aí a área de departamento de licitações e a Procuradoria Geral é que determina qual vai ser o processo. Mas, na realidade, vai haver um outro emergencial. Como é que esse emergencial vai acontecer? A Procuradoria está determinando e deve publicar hoje. Qual foi a empresa que deu entrada para suspender a licitação que ocorreu? Estava ilegal? O que é que tinha de ilegal nessa licitação que uma empresa deu entrada? Que empresa foi essa que deu entrada? A empresa que deu entrada foi a Revita, é uma empresa que não estava participando da licitação. Ela comprou, na realidade, os documentos, o processo, mas ela não estava participando, não participaria da licitação. Eu não entendo por que ela entrou com o processo. Agora, o que é que estava errado? Tinha uma palavra legal lá que fala sobre concordata, que eles interpretaram que não estava correta e a juíza acatou a decisão deles. Corre o risco dessas empresas, Revita, Construban, se tudo o mesmo proprietário, já que essa história do lixo no Brasil, ela fede uma fedentina terrível, secretário? Na realidade, a gente não consegue abrir muito essa cadeia, mas a Construban não é do grupo Revita. Não tem nada a ver. E o que levou eles, mesmo sem concorrer, entraram para cancelar a licitação, já que não beneficiava aos mesmos? A gente não sabe. Muito provavelmente, entre os seis concorrentes que estavam presentes, deve ter alguém deles. Pode ser que tenha alguém deles. A partir de agora, com as providências adotadas pela secretaria, quando é que vence o contrato definitivo agora no mês de fevereiro da Construban? Dia 23 de fevereiro. Até lá, dá tempo a prefeitura fazer um contrato emergencial? Pode ser com a mesma empresa, a Construban, ou tem que ser outra empresa? O que vai ser já adotado? A Procuradoria e a Secretaria de Administração estão vendo esse aspecto legal, mas o tempo é hábil. Há tempo suficiente para que isso ocorra. No caso, não havendo tempo, o senhor tem um plano emergencial já na gola da camisa, para não deixar com que a cidade fique repleta de lixo? O senhor já está se preparando para um plano emergencial no caso de outro eliminar, não dando poderes à prefeitura fazer esse contrato logo, de imediato? O senhor tem um plano emergencial? Por que tem que se preparar para tudo? Não, o que acontece é o seguinte, não há como não ter tempo hábil. Até porque um plano emergencial, se houvesse algum outro impedimento, seria feito com a própria empresa que está aí, que já demonstrou vontade de continuar. Então, não existe o risco, a possibilidade do serviço ser interrompido. Mas corre o risco de existir um grupo, uma fusão de diversas empresas que não têm interesse. Por que toda licitação que é marcada é impugnada em Feira de Santana, nesse embrólio que é o lixo? É muito complexo isso aí, a gente tenta entender, a gente faz especulações, mas especulações não se publicam, não é verdade? Mas, na realidade, a gente não tem um ponto concreto a respeito disso. A verdade é que todos, agora como na anterior, a geradora desse problema todo tem sido a revita. Tem sido a revita, tanto agora como nas vezes anteriores? Tanto agora como nas vezes anteriores. Os seus proprietários, você sabe onde é? Você é Feira de Santana, Salvador, de onde é? São de fora, acho que São Paulo é um grupo grande, um grupo forte. Mas, estão aí. Paciência, as coisas acontecem e nós vamos atrás das soluções e encontrar um caminho que evite esses desvios. O TV Gordão agradece os agradecimentos. Olha, eu que agradeço, é muito bom que o público tome conhecimento de detalhes e se assegure de que os serviços, principalmente que os serviços, vão continuar sendo prestados. Caldeirão, 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 Paulão.